O corredor, principalmente o iniciante, ele tem que sentir dor na canela, tem que sentir dor no joelho, que são duas dores, problemas clássicos aí, né, dos iniciantes, principalmente na corrida. Cara, ter não tem não, não tem porquê você sentir essa dor, né, sentir esse desconforto, mas você pode sentir um desconforto no ajuste do seu movimento e tudo mais, e até mesmo você pode acabar sentindo o joelho ou até provavelmente a canela, porque você pode não estar preparado para já iniciar a sua corrida, ou então o volume que você vai fazer já na sua primeira corrida, entende? Então você pode gerar uma sobrecarga no seu organismo no qual ele não está adaptado e assim você vai gerar uma dor. Agora, que tipo de dor? Aquela dor lesiva, por assim dizer, né, aquela que te impede de correr? Eu acho que não, não há porquê isso, sentir um desconforto, sentir o músculo trabalhando, porque, ah, a gente fala da canela, que não vai sentir dor na canela. Cara, você trabalha o seu tibial anterior, que é o músculo que está anterior ali na canela, tibial anterior. O músculo, aquele músculo bem fininho na frente da perna, né? Isso, que é onde normalmente o pessoal sente a dor da canelite também, né, só que é na musculatura. Você trabalha ele durante a corrida, e se você é um cara totalmente sedentário, que não trabalha muito essa musculatura, você pode gerar um estresse nele, que vai gerar esse desconforto pós-corrida, pós-treino. Como também o joelho, se você não tiver um bom fortalecimento, desde o quadril até a sua coxa, por assim dizer. Fortalecimento muscular, né? É para esclarecer quem não conhece nossos vídeos, que o joelho não se fortalece. Isso, perfeito, perfeito. O fortalecimento muscular, né? Para manter estável o seu joelho, você pode gerar um desconforto. Pode, até você ajustar isso. Mas para você levar vida com dor na corrida, não mesmo, cara. Não mesmo, não tem porquê isso. Não tem para que viver correndo em sentido dor, isso é uma parada muito louca, você querer ser masoquista. A gente vê que é comum, né? O Corrida Perfeita existe aí para trabalhar contra isso, é que as pessoas realmente são apresentadas ao mundo da corrida e vão lá correr, né? Então, fica a nossa dica mais uma vez de conhecer nosso material, nossos vídeos no YouTube. Beep. Legenda Adriana Zanotto